Nesta terça-feira, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, participou do programa A Voz do Brasil, na sede da EBC em Brasília. O ministro falou sobre temas como os desafios da gestão do MEC após o surgimento da pandemia de Covid-19. Sobre o retorno das aulas presenciais, o ministro da Educação explicou que é preciso garantir a segurança dos estudantes. Vamos conferir um pouco dessa entrevista. Desde o início, a nossa ideia era poder proporcionar aos estudantes um retorno seguro. A volta às aulas não é uma volta a qualquer preço, com sacrifícios e tudo mais. Nós estabelecemos um retorno gradual, observando que o Brasil é um país continental e que existem diferenças nas condições sanitárias no norte e do sul. E a minha orientação é que retorne sim, esse é o ponto, mas claro, observando as questões dos protocolos de biossegurança. Então, vamos lá.